Tarcísio muda o sistema de câmeras corporais da polícia de São Paulo e os petistas fazem o que? Choram. Vamos ver petista chorando. Mas antes você tem que ver essa merda aqui, ó. Eu acho que são pessoas que acham que são cabras, né? Tá existindo muito isso por aí. Ou é uma grande brincadeira, eu não sei. Mas tem muita gente sempre sentindo gato, cabra, alguma coisa. O pior é que os psicólegues acham tudo isso normal. No meu tempo, essa pessoa ia pro Juqueri. Tu sabe o que é o Juqueri? Comenta aí que eu quero ver quão velho você é. Vamos ver aqui as pessoas que se acham cabrito, ó. Eu acho que alguém ofereceu comida porque vieram todos. Essa aqui chamou, aí veio todo mundo pra cá. Puta que parela, mano. Isso aí, eu vou ter que concordar com a esquerda. Isso aí é fruto de um lar desfeito. Com certeza não tiveram um pai presente pra dar triste tapa na orelha, pra prender a ser gente. Agora, essa aqui. Essa aqui é interessante. Essa aqui, Anitinha. Anitinha tirando onda. Aí que ela sofreu uma menção de repúdio. Se liga nisso aí. Hoje eu acordei arrasada. Desolada. Sem chão. Sabe por quê? Tô muito mal. Tô preocupadíssima. Tô... Isso acabou comigo. Eu faria a mesma coisa. Como é que eu vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou. Isso acabou. Eu tô arrasada. Milionária, cheia de dinheiro. E agora, como ela vai viver depois disso? Olha, e aqui eu vou dizer o que eu digo e algumas pessoas ficam magoadinhas. Aí, o seu candidato gasta o nosso dinheiro, né? Porque isso aí, né? Eles se reuniram pra fazer isso aí. Gastaram o dinheiro público, né? Pra fazer a moção de repúdio. O que que mudou? A porra do... A porra do show já passou. Já aconteceu. E perder tempo com essas pessoas. Pra quê? Pra fazer o quê? Videozinho na internet. Olha! Aprovamos uma moção de repúdio. Ela aí, tirando onda da tua cara. Então, quer dizer, quando os nossos governantes que nós elegemos dizem pra nós, nós estamos combatendo a esquerda. É desse jeito aí. Fazendo moçãozinha de repúdio. Olha o que a esquerda faz. Tira a onda da tua cara. Essa merda não serve pra nada. Vai fazer alguma coisa de verdade, caralho. Agora, vamos falar do O Grande Mentiroso. Ou o nosso Pinóquio Brasileiro. Ou o Lucifer. Ele veio aqui contar mais uma balelinha, né? Como a gente sabe, os professores estão em greve. E eles compareceram aí em um evento aí. E ele meteu essa. Se liga aqui. Eu tô vendo alguns companheiros levantando um cartaz ali pra mim. Estamos de greve. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. Por que? Antes não podia? Da onde tu tirou essa merda? Do teu cou murcho? Que bom. Que maravilha que é garantir o direito democrático das pessoas lutarem. Das pessoas reivindicarem. E das pessoas chegarem a um acordo no momento correto. Então, tá rolando um acordo. Porque este governo é o governo do diálogo. Que conversa com os professores e com todo mundo. Porque há pouco tempo atrás, os estudantes não podiam se manifestar. Os professores não podiam reivindicar. Quando foi isso aí? Se os professores não reivindicaram, é porque eles receberam 33% de aumento. E agora não estão dando nada. Os reitores não podiam reclamar. E o governo não estava disposto a negociar. Nós não merecemos ser tratados dessa forma. O governo faz um ultimato, infelizmente. E eu fiquei muito triste de receber esse ultimato. Muito triste. De dizer que não tinha mais negociação. Nós negociamos. Nós somos o governo do amor. Se vocês querem reivindicar, vocês têm o direito de reivindicar. Mas eu tenho o direito de não te dar porra nenhuma, companheiro. Já peguei o seu voto. Então vá se lascar pra mim. Segurança, por gentileza. Pega o cartaz dessa gente feia e some com eles aqui. É isso que ele pensa. E não tinha mais oportunidade de diálogo. Quer pegar ou largar? Eu me senti muito humilhado com ele. Oh, ficou humilhadinho. Tu ficou humilhadinho. Oh, faz benzinho. Eu fiquei muito humilhado com o meu papi. Meu papi falou que seria tudo diferente. Ele prometeu pra nós que nós iríamos ganhar picanha. E ele não tá dando aumento. E eu estou comendo. É Bárbara. Ai, eu quero ouvir ele dizendo que tá humilhado. Porque dá pra ver no rosto dele que realmente ele tá tristinho. Ele tá triste. Eu me senti muito humilhado com isso. Pelo governo que lutei muito pra eleger. Oh, fez benzinho. Olha lá, fez benzinho. Fez benzinho. Decepcionado com o papi. Caramba, cara. Eu queria poder tá aí pra te dar um abraço e cinco socos nas costas. Pra ver se tu acorda. Agora não. Agora você tem o direito de protestar. Você só não tem o direito de receber o que você tem. Você tá protestando pra receber algo e eu não vou te dar. Protesta aí que tu agora tem direito. Nós lutamos pelo seu direito. De protestar. De ganhar um salário melhor. Aí é problema teu. Você tem o direito de levantar, catar e levar faixa. Porque o nosso governo é democrático. E o nosso governo sabe lidar com as diferenças. Sabe sim. Lógico que sabe. Pô, quando a gente pensa diferente deles, ele sabe lidar com isso. Manda prender. E sabe lidar com as contradições. Isso aí não sabe não. Acabou de ser contraditório aí. E vai se calar e vai deixar por isso mesmo. Agora esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui, cara, eu de verdade não conheço e não tenho nenhum amigo vegano. Deve ser porque os meus amigos são pobres, né? Então come o que aparecer na frente. Não tem oportunidade. Vi um pedaço de carne. Às vezes nem é carne. É só bosta. Mas acha que é carne. Come. Porque tá de graça. Então come. Então, se você é uma pessoa que tem amigos veganos, que geralmente tem dinheiro, né? Então, eu não tenho esse tipo de amigo. Sou pobre. Mas, mostre esse vídeo aqui pro seu amigo vegano, ó. Você é vegano? Top. Vou salvar o planeta. Não é salvar o planeta. Você é mais um usuário do sistema que provavelmente ganha o seu dinheiro na internet. Dentro de um quarto, num computador, num apartamento na Augusta. Aí você desce, come uma maçã orgânica de 10 reais e você fala, eu estou salvando o planeta. Deixa eu te falar. Pra salvar o planeta, a gente precisa de escala. E você, seu lado, não tá fazendo escala nenhuma. Não mesmo. Porque nós tudo quer comer carne. Nós quer picanha. Quem tá fazendo muito pelo país sou eu. É. Porque podia estar comendo muito mais carne o povo. Eu tô transformando ele em veganos. Eu tô criando vários veganos comedores de abóboras. Pronto. Você não planta a sua comida. O vegano, nem o vegano, nem os mais bonitos e que fazem mais sucesso na internet, vai salvar o planeta? Não vai. Alguém precisa plantar ou criar pra você comer. Alguém. A gente mata o bicho o tempo todo. Essa lua que tem aqui, o seu computador, o seu celular, tá matando o bicho. Cada vez que a gente carrega um celular numa matriz hidrelétrica. Sabe o que é uma matriz hidrelétrica? É assim. Existia um rio bonito com grande floresta em volta. E com uma queda d'água. A gente tampou aquela queda d'água. O rio começou a subir. Inundou toda uma área de floresta onde viviam milhares de animais. Que horrível pra gente ter essa energia. Isso ninguém pensa. Então, que adianta eu ter um carro elétrico na Alemanha, se eu enfio na tomada e a energia que vem pra aquele carro elétrico vem da queima do carvão mineral. Faz sentido? É. Entendi. Entendi o que eu quero dizer? As pessoas são tão superficiais hoje em dia que elas não avaliam o processo todo. Então, se você tem um amigo vegano, diga para ele sair das redes sociais, porque ele vai ter que vender o celular, vender todos os eletrônicos e também cortar a luz da casa dele, né? Porque tudo isso aí que eu falei está acabando com os bichinhos. Então, meus amiguinhos, tu é vegano mesmo? Tu protege mesmo os bichos? É isso. Abre mão disso tudo. Vai abrir? Claro que não, né? Mas agora vamos aqui os petistas chorando. O que acontece? O governo Tarciso agora vai permitir que o policial ligue e desligue a câmera na hora que ele bem entender. Então é aquilo. Quando eu sei que eu vou entrar em um confronto, alguma coisa eu ligo a câmera. Quando está um dia tranquilo, eu desligo a câmera. Por quê? Porque a bateria dura pouco, entendeu? Então os petistas aqui ficaram chateadinhos com isso aí. Vamos ver eles reclamando aqui que eu adoro. Tem uma discussão que é técnica, que é fática, a bateria dura. Como é que o policial vai apertar ou não vai? É um botão. Ele aperta ou não aperta. É assim. Tem outra que é ideológica. O governo Tarciso não gosta de câmera. E de uma certa maneira, a direita barra extrema direita, em nome de defender os policiais, faz um discurso contra as câmeras. Bom, eu acho que nós de direita realmente defendemos policiais. É verdade. Olha, o esquerdista falando a verdade. E vocês defendem quem? 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 Os vítimas da sociedade, né? Vocês adoram um bandidinho. Mas quando eles vão atrás de vocês, vocês chamam quem? 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 A polícia de extrema direita, né? Porque as polícias são os seus redutos eleitorais. Mas o policial bom... É difícil, é difícil você... Então, eu estou fazendo aqui a discussão técnica. O que é técnico? O que é? O que é? A gente sabe que esse maluco aí manja muito, né? Ele é extremamente técnico. Ele é técnico de tudo. É possível fazer para não gastar a bateria. Mas você trouxe um... É. O que é possível fazer para não gastar a bateria? Não ligar! Não deixar ligado! Não tem outra forma! Nergúmero! Por exemplo, ontem a gente comentava fora do ar que eu fiquei pensando... E você tem toda a razão, Otávio. Eu até queria falar... É um dedo raro. É muito raro. É, gente, tá. É só para deixar rir, eu só dou razão para ele não usar. Você tem razão, amigo. Ai, ai, ai. Esse bar é muito legal. Eu estou brincando. Você tem razão totalmente. Porque, assim, quando a gente fala... Você fala assim, ah, é para atender a base do Tarcísio, que é o eleitor, enfim. É a maioria de policiais. Mano, a ideia dele. Então, quer dizer, a base, a maioria são policiais. Quantos policiais tem em São Paulo para eleger o Tarcísio? Eles acham isso mesmo? Ou eles se fazem de besta? Será que não passa pela cabeça deles que a população, que é a maioria que vai eleger alguém, está adorando o trabalho da polícia do Tarcísio? Será que eles não se dão conta nisso? Quando aparece um vídeo de minis comunas recebendo uma massagem grátis, vai lá no XV, se a população está reclamando. Vai lá nos comentários. A população aplaude. Tarcísio mandou a polícia para a Baixada Santista. Eu moro em Santos e eu ando pelas ruas. E a população aplaude. Só quem não fica muito feliz são os eleitores do Lula. E vocês sabem quem são. E o que eles fazem... Em tese, é uma base de segurança pública que vota mais no bolsonarismo. E na prática, né? Porque, enfim, a gente viu o resultado de 22, mas estou falando de... É, foi a polícia militar que elegeu o Bolsonaro. Tem tanto polícia, 60 milhões de polícia no Brasil. Esses policiais que estão acompanhando toda essa mudança, porque, assim, essas câmeras que gravam de forma ininterrupta, elas já estão em curso. A quem interessa a mudança? Interessa a segurança do policial. Eu acho que foi feito um estudo e as câmeras corporais fazem o policial hesitar por alguns segundos. Faz o policial pensar antes da ação. E isso, para um policial que está em confronto em campo, pode lhe custar a vida. Então, essa câmera aí, olha, deixa ela desligada, Mike. Deixa ela desligada. Porque você traz o exemplo de uma decisão judicial que solta um criminoso, um investigado, um suspeito, né? Porque não tem como provar. Porque a câmera não protege só o policial bom. Ela também produz provas sobre aquela situação, sobre aquela ocorrência, se você não tem as imagens. É, então, tia. Mas entende o segundo, tia. Tia, entende o segundo. Entende o segundo. Ela pode valer de prova se o Mike sair vivo, né? Você tem que entender que começou a ter mais Mike indo de arrasta por conta desse um milésimo que ele tem que pensar, porque ele sabe que tem uma câmera ali. E se ele fizer o trabalho dele, que está fazendo correto, lógico que tem fila da PUR em qualquer lugar que trabalhe errado. Isso tem aí, por exemplo, vocês todos trabalham errado, né? Vocês respórdeles aí. Vocês estão aí fazendo o trabalho de vocês. No meu trabalho, se eu falasse o que eles fazem lá, ia dar merda. A cidade aqui ia ser um caos. Voltando aqui. Aí, o que adianta ter a imagem, como nós tivemos a imagem de um policial que, infelizmente, veio a perder a... Tá, teve a imagem. Legal. Não pegaram o cara. O policial, infelizmente, não está mais aqui. E aí? Aquela câmera pode ter feito com que ele pensasse um milésimo de segundo a mais. E aí, por conta disso, né? Aconteceu o que aconteceu. Então, para de chorar. Vocês querem câmera para proteger bandido? Pelo amor de Deus. O policial vai lá e prende o suspeito, o criminoso, o bandido, enfim, o investigado. Sério? Você falou suspeito, criminoso, bandido? Você não pode falar isso, não. Vai dar merda para a tua, orelha de abanço. A justiça, na hora que você chega ali para provar, você não consegue provar, solta. E é contra o policial. Cara, a gente viu aí o polícia aí que pegou o cara aí com um monte de drogas. Muita drogas. Aí, quando chegou lá, o juiz falou o seguinte. Ô, tio, você é policial civil? Você é investigador? Você não tem que ir atrás de drogas de ninguém, não. Você está errado. Por exemplo, por exemplo, olha, eu vou te dar um exemplo. Isso é a justiça. De uma blitz policial. Aí, pega uma blitz policial, que você está fazendo uma fiscalização de trânsito, e dentro desse carro você encontra um monte de coisa. Sério? Tem gente que se safa. Porque o policial não estava ali para investigar aquilo. Ele estava ali para dar multas de trânsito. Essa é a nossa lei. Aí, você vem falar, não, a câmera está aí, com a câmera aprova não sei o que lá, com a câmera não dá, com a câmera meu ovo. Para! Ah, porra, para que está feio, mano. Ah, chora. Chora. Vai ligar quando eu quiser. Ah, pá, 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 desligou. Caramba. Ah, o que aconteceu? O vítima ali, nesse momento que foi muito rápido e não deu tempo de apertar, porque ou eu penso em apertar, ou eu penso em apertar o dedo, ou eu preferi apertar o dedo. E é isso aí. E as vítimas, infelizmente, vão se arrastando para baixo da terra. Que é isso que a população quer. E é isso que está dando votos para o Tassísio. Sim, ninguém aguenta mais a bandidagem que vocês protegem. Mas qual é a sua opinião sobre as câmeras corporais? Comente aqui que eu quero saber. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado 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 Conectado